Atenção, senhores expulsados e voltais. A Rede Globo voltou à manutenção. Soul Tee Park, um episódio que começa por aí. É da temporada 1 por isso. Dia da empresa de agosto de 1997. Caiu o dia. Uma coisa que pode fazer alguma coisa diferente. E então? Tauquim Tom, é que alguém faça alguma coisa. Ica Pau, Carrossel, uma telenovela para crianças e adolescentes. Jornal da Globo, Parque Patati Patatá, Rick Mori, Pinas. Um menino muito maluquinho, um cartonista de Viraldo. Bom dia. Tchau. Tchau.